Ok, então já mais ou menos você tem um manuscrito limpo, você tem uma versão limpa que você pode compartilhar com o orientador, com co-autores. Alguma pergunta de todo esse processo? Então, falamos um pouquinho de detalhes de ética na ciência, ok? Isso começa a sair um pouquinho do processo de publicação, mas são detalhes muito importantes. A primeira coisa é como citar outros autores, como quando deve ficar citado outro trabalho e quando não. E a coisa é que vocês seguramente têm visto que aqui no Brasil, a maneira de evaluar um professor ou um pós-doutorado é a taxa de licitação no seu trabalho. E os fatores de impacto para os jornais dependem de quem está citando esses artigos que publica o jornal. Então, é coisa forte e para dar um exemplo para vocês, vocês sabem do editorial Hindawi? Vamos falar um pouquinho mais deles depois. Hindawi é um editorial que publica revistas de open access, mas Hindawi é uma empresa com fins de lucro, entende? Então, tem um problema de como vai abrir o acesso e no mesmo momento ganhar dinheiro. Então, a solução que tem Hindawi é que o autor pare. Hindawi tem uma solução ótima, porque eles acham que estão basados em Egito e Índia. Então, o labor para produzir suas publicações, o labor é barato. Mas eles são uma empresa com fins de lucro. Então, eles cobram como 700 a 1.500 dólares para publicar nos jornais deles. É outra coisa que podemos discutir na tarde, mas uma coisa que vale muito para Hindawi é que seus jornais sejam de impacto. Porque a gente vai pagar para ter um trabalho em que é? Que é o post-biology, que é um alto impacto, em vez de um jornal que ninguém tem ouvido. Então, Hindawi tem, acho que era International Journal of Scientific Research. Que é uma coisa que era como da ideia de plus one. Sabe de plus one? E o bom de International Journal of Scientific Research é que teve fatores de impacto. Então, era dos importantes dos 300 jornais que tem Hindawi. Mas eles queriam subir o impacto. De uma maneira, parte da fórmula de calcular o impacto é a solicitação. Então, eles publicaram artigos citando artigos em seu jornal. Tem mais 50, 100, 100 citas do artigo, dos seus artigos, dos seus jornais. De Thomson Reuters, que faz os fatores de impacto. Thomson Reuters percebiu isso. E castigou a eles e tirou o fator de impacto do International Journal of Scientific Research. E anunciaram que era por isso. Que era por jogar feio o processo científico. E dizer, se eu quero subir minha taça de citação, eu posso escrever na introdução. O estúdio dos pássaros é muito antigo. Peterson 90, Peterson 92, Peterson 93. Não é importante citar isso. Todo mundo sabe que com uma cita ou duas citas fica claro. Mas se eu quero mais citas, posso citar. A ideia de citar é de ubicar seu trabalho no contexto do que tem feito antes. que é uma frase, não sei quem usou, mas... Standing on the shoulders of giants. Quer dizer, a ciência logra coisa nova só porque tem ciclos de científicos anteriores. E tudo o que nós publicamos, é graças a anteriores que aprendeu. Então, você tem que colocar seu trabalho no contexto. Quem desenvolveu as ideias que você está agora desenvolvendo mais. Autocita normalmente é visto mal, ok? É dizer, você pode autocitar quando você está falando... A metodologia já está descrita em detalhe em Danilo 2008. E assim, você não tem que repetir todo o detalhe. Mas, se você quer, não sei, falar da importância da ecologia de restauração, não cita Garcia. Cita alguém mais. Sua coisa. E dizer, se um parceiro vê, ou um colega vê, que você está autocitando muito, eu entendo isso mal. E não sem razão. Quando você cita a outros, deve citar o que está na literatura. E não só dos seus amigos. No meu campo, eu tenho visto que, coisa como estranha, mas tenho visto que alguns colegas citam só a certos colegas, e não a outros. acho que isso é o que porque os outros estão contribuindo ao campo. Você deve, para um ponto que requer cita, você deve pensar, quem escreveu o artigo mais relevante a isso? Ponto. Se é o melhor, não ter inimigos, mas pelo menos cita aos inimigos, se você vai ter. Sim? Para não ficar nisso de coisas não éticas. E não devem ser símbolos de aliança ou o artigo. Tenho colegas que têm falado. Você viu que cité seu trabalho no meu artigo? espero que você cite ao meu também, não? Não? Vou citar o que é relevante é isso, o que dá o contexto para o meu trabalho. Mas é coisa complicada. o que? Obrigado.